O que é isso? O que é isso? Não sobe não, isso aí é fraco, Lulu. Vem o bambu lá, pô. Vem o bambu lá. Vem o bambu lá. É isso aí na parede aí. Não, isso aí... Tava que nem cair essa porra aí. Tem que levantar ela. Puxa a rede de cima. Por cima, por cima da baseira. Por cima da baseira. Aí. Nossa, é bom. Isso. Aí, garoto. Muito bem. Vai lá, cara. Olha aí. 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 Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Valeu, garoto Vamos lá 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 Vamos lá